Estude a legislação em áudio. Hoje nós gastamos muito tempo em deslocamento. Muitos de nós frequentamos a academia, às vezes vamos fazer caminhada, ou então gastamos muito tempo no trânsito. Então você tem praticamente toda a nossa legislação, sobretudo a legislação federal, em áudio. Você tem a Constituição Federal em áudio, você tem o Código Civil em áudio, você tem o Direito Penal em áudio, você tem tudo isso em áudio. Então é muito legal você pegar isso e colocar no carro enquanto você dirige, você ouve isso. É claro, você não vai fazer anotações, não vai ser um estudo muito aprofundado, mas pelo menos você está se familiarizando com a lei. Você está se familiarizando com aquele assunto. Há alguns cursinhos muito bons também, que além da própria lei seca ser ditada, a lei seca lida, você também tem alguma explicação sobre os próprios dispositivos de lei. Então você tem muito material em áudio. Lá no site do Senado Federal, se eu não me engano, você tem a Constituição inteira em áudio, em arquivos com extensão MP3. É só você baixar esses arquivos, colocar no seu telefone, no seu smartphone e sair ouvindo. Você pode ouvir isso na fila do banco, você pode ouvir isso no trânsito, você pode ouvir isso no ônibus. Uma vez eu comprei um dispositivo, que é um tipo de um fonezinho de ouvido, para ouvir música enquanto eu nadava. Olha que beleza. Então se eu quisesse, eu poderia, em vez de colocar música, eu poderia até colocar a Constituição Federal para ouvir a Constituição Federal enquanto eu estivesse nadando. Então até isso seria possível. Então, aproveite desse recurso da legislação em áudio também. Então, aproveite esse recurso da legislação em áudio também.